Uma igreja que vai além das estruturas físicas, uma igreja feita de homens e mulheres que dão atenção especial ao próximo. Assim, depois de uma missão paroquial realizada em agosto deste ano, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, promoveu a primeira edição do Encontro das Gerações. O momento aconteceu no domingo 10 de setembro e iniciou com Santa Missa, presidida pelo paroco Antônio Cruz. A iniciativa volta ao olhar para aqueles que fizeram parte da construção da igreja e que não podem ficar esquecidos. A Vermelha é um bairro constituído, na maioria, de pessoas idosas. E essas pessoas idosas construíram essa igreja. E porque agora estão debilitadas, elas não podem ser esquecidas. Porque se forem esquecidas, nós estaremos traindo Jesus, que não se esqueceu de ninguém. Jesus sempre parou por uma pessoa. Quem agita meu filho, me adoça a minha boca. E quem cuida dos meus velhos, está no meu coração. E toda a comunidade abraçou a causa. Eram crianças, jovens, adultos, homens e mulheres unidos em Cristo, expressando aquilo que o mandamento nos pede, amar ao próximo. A estudante Maria Clara, de apenas 10 anos, foi uma delas. E fala da alegria de vivenciar o primeiro encontro das gerações. Para mim foi muito legal, porque eu sei que eu estou levando a alegria para muitas outras pessoas, que às vezes elas não têm nenhum tipo de alegria. E a alegria dela alcançou o coração da dona Maria. Ela já contribuiu muito para a história desta igreja. Muito feliz, gosto muito da minha comunidade. Rezo todo dia, tenho minhas obrigações. Três horas da manhã, tá orando pela minha comunidade, pelo mundo inteiro, pela minha família. Para mim é muito importante eu ainda ter esse pouquinho de vida. Tenho 77 anos e ainda faço essas caminhadas. No encontro, os idosos, além de participar da missa, puderam interagir com toda a comunidade, em um momento de alegria ao som de boa música. Na praça da igreja, flores e balões enfeitavam o espaço. E o perfume de Cristo era derramado em todos, especialmente naqueles que sentiram-se tão amados com o dia especial. A aposentada, Oneide Silva, era uma delas. Muita oração, muita fé, porque sem Deus nós não somos nada. Eu tenho muita fé no Senhor, porque só Ele pode me ajudar e ajudar toda a minha família. E a todos nós que precisam, aquelas pessoas também que estão precisando de ajuda. Para a comunidade, presenciar esta alegria ao receber o encontro das gerações, já era a retribuição por tamanho esforço. A Nathalie, de apenas 11 anos de idade, é catequista da paróquia e declara o quanto o momento foi importante para todos. Quando eu vejo eles com aquela toda alegria, eu sinto uma alegria tão grande no meu coração, porque é tão lindo. Eles todos alegres, fazendo brincadeiras e tudo mais, falando de Deus. Então, eu acho muito importante isso, para que eles conviverem com Deus e sentirem um momento junto com Deus, um momento sagrado. O evento promoveu a esperança, a escuta e o acolhimento. Assim, fará agora parte do calendário paroquial. Tem que ser, cuidar dos nossos. Hoje eu cuido das pessoas idosas, porque eu quero que os jovens vejam como se trata B1 e 12.